Oi gente, boa noite. Vou ficar aqui que eu não estou acostumada com esse negócio não. É tudo amigo, tá? Paguei pra vir. Acho que eu já conheço boa parte aqui. Quem não conheço... Meu nome é Karine Eupidi, eu sou empreendedora. Todo mundo que está filmando é amigo, é porque eu paguei pra eles virem. Eu sou empreendedora, da área de startups. E eu brinco muito que esse negócio de você vir em palco pra empreendedor, ou você está rico, ou você está procurando contatinho no Tinder, né? Porque empreendedor tem que trabalhar, não dá tempo da gente ficar em palco. A vida não é mole, a vida não é brincadeira. A minha não é. E aí eu brinco muito, por isso que eu falo muito sobre essa questão de você empreender na área de startups, porque é muita Nutella, é um mundo muito Nutella hoje. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer vida fácil, todo mundo quer ser unicórnio, só que isso tem um preço muito alto. E aí eu brinco muito que quem está aqui pra vir pro palco, ou você está rico ou você está atrás do Tinder. Hoje, no meu caso, é a segunda opção, tá? Ainda não estou rica não, mas eu vou ficar. Então, eu brinco muito que toda vez que vem essa frescura de vamos dar em palestra, não sei o que, o cara, empreendedor tem que trabalhar. Beleza? Não dá tempo de ficar em palestra, não. Mas a gente vem aqui brincar, porque acho que a experiência e as porradas que a gente tem, que a gente toma, elas são importantes pra esse processo, quem está começando. Quem aqui já é empreendedor, quem tem startup, se eu ficar gorda, eu te mato. Quem tem startup, ou quem está querendo empreender, quem já é empreendedor aqui? E quem está querendo? Caraca, velho, tanta coisa boa pra vocês fazerem na vida. Mas vamos lá. Então, eu digo que eu sou empreendedora raiz, startupeira e líder de seita de empreendedor Nutella. Porque é muito Nutella atrás de mim. E a diferença dos Nutella e dos raiz, os meninos ali sabem, né? Os meninos da Zenit. Eu brinco muito com eles, porque... Eles, né? Como se eu não fosse Nutella. Às vezes eu sou Nutella também. Eu brinco muito porque, quando a gente vai empreender, a primeira coisa que as pessoas acham é que precisa de dinheiro. E aí começa a desculpinha, as historinhas, começa a conversa, quem não fez, por quê, não sei o quê. Por quê a vida está difícil, por quê, não sei o quê. Porque empreendedor raiz não tem isso. Tem que se virar e fazer sem ter nada mesmo. Então, eu vivo atrás dessa... Eu vivo sendo procurada por um cara de empreendedor Nutella, que acha que tudo precisa de dinheiro e que acha que a vida é mais difícil. E a vida não é difícil pra um só, a outra, pra todo mundo. E a gente que é empreendedor raiz, não tem jeito, tem que sair do outro lado mesmo. E aí eu vim aqui contar o meu conto de falhas. Não é conto de fadas, porque essa vida não tem conto de fadas. Quem acha que empreender é um conto de fada, não é. É se lascando mesmo. É bem difícil. E é mais ou menos assim. Ontem eu estava mais ou menos assim. Estava muito ferrado, estava morrendo de dor, trabalhei igual uma condenada. e falei, cara, estou lascada, vou ali beber, porque é o jeito que a gente consegue esquecer, porque não tem jeito. No outro dia você tem responsabilidade, tem funcionário, tem isso e aquilo, e tem que entregar. E aí eu peço que vocês venham de verdade, prestem atenção e participem aqui da brincadeira. Vamos começar do começo. Como é que eu comecei? Minha primeira startup. Eu tinha 14 anos. Eu achava, falavam para mim, que todo mundo que mexesse com a internet ia ser rico. Aí eu falei, então eu vou ser rica também, né? E eu morava numa cidade, na Bahia, no interior, e falavam que esse negócio de internet ia ser o boom, não sei o quê e tal, que se soubesse fazer site, ia conseguir ficar rico. Aí eu falei, então eu tenho que achar um jeito de fazer site para eu ficar rica. E aí aquilo, eu fui procurar como é que fazia. Na época, tinha aquelas listas telefônicas e eu saí procurando todo mundo que tinha e-mail do UOL, da BOL, não sei o quê, que significava que não tinha site, né? Só que eu não sabia fazer site, tá? Aí eu peguei, saí ligando para Deus e o mundo, dizendo que eu tinha 17 anos, fui lá para a ficha telefônica lá, para aquele negócio de telefone público, que botava aquelas fichas, e fui oferecer site. E aí eu falava, não, eu ia fazer um site, não sei o quê e tal, você precisa de um site, porque você não tem, e o povo batia o telefone na minha cara. Não vendi nenhum. E aí eu falei, cara, eu tenho que achar um jeito de ficar rica, eu não quero ficar aqui. E aí eu resolvi que eu ia pelo bairro procurar alguém para comprar o meu site. E aí eu falei, cara, eu tenho que procurar saber como é que faz esse negócio. Aí eu fui no Senac procurar ver quanto era esse custo de webdesign. A mulher falou, R$ 360,00 e aí é 30 dias. Então tá, né? Aí lá fui eu, consegui ir em uma padaria lá, e uma padaria para o mercado, um negócio assim. E aí eu falei para o cara isso, eu falei, cara, você precisa de um site que você vai aparecer global, mundial. Olha, é uma piada. Quais você tem? 17. 17, eu perdi 18, né? A menor de idade perde 18. E aí ele falou assim, tá, mas eu vou ganhar o que com isso? Eu falei, você vai aparecer para o mundo inteiro, não sei o que e tal. Aí ele, tá, e como é que eu faço? E quanto é eu? R$ 360,00. E como é que eu te pago? Como é que funciona? Quanto é que você entrega? Eu falei, um mês e tal, você me paga agora. Aí ele me deu o dinheiro, ele falou, olha, eu te conheço, eu vou na tua casa. Caraca, meu Deus do céu. Aí dali virou um monstro. Eu tive que sair correndo para aprender a fazer o site para entregar. E aí foi, aí virou um monstro, porque eu aprendi a mexer, a fazer, a vender o que eu não tinha. E aí, depois disso, eu digo que, eu sou muito fazedora. já tive 19 empresas, agora eu estou com 12 hoje, mas eu tive 54 CNPJs. E aí, oi, e aí, essas são algumas delas, algumas coisas que eu estou envolvida. Quero nem saber da metade. Alguns vocês devem conhecer. Alguns vocês devem conhecer. E, dentre essas, a gente tem algumas iniciativas, inclusive que são sociais. Por exemplo, o Comé, ele é um co-work, ele está até um stand aqui na frente. É um co-work que tem, sei lá, um bocado de maluquice aí. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí, a Firmum, que é uma fintech, tem mais outras aí, que a gente ainda está trabalhando, mas hoje é mais ou menos o que está funcionando. Tem o Inova Summit, tem o Fonda, que eu estou envolvida, com o Rodrigo, tem um bocado de coisa. E aí, é o seguinte, a gente aprende que a vida é linear, que a carreira é linear. Pô, você tem que estudar, você não sei o quê, vai fazer faculdade. Só que eu era não linear. A vida toda. Sabe quando você acha que você é doido? E que você é sozinho no mundo e fala, caraca, por que todo mundo pensa diferente? de mim, né? Então, desde muito cedo, eu era, tipo, nunca aceitei ser igual a todo mundo. E aí, começou, as coisas começaram dessa forma. Eu era muito conectada, tipo, queria ir na contramão de tudo. E aí, assim, as coisas caminharam. E aí, vamos lá. Maio de 2012, eu estava lá na minha vida maravilhosa. Estava rica, bonita, inteligente, de carro importado. Só curtindo a vida. Só que mulher é uma desgraça, né? Começa os hormônios, chegam a fase, trinta e poucos anos, começam os hormônios. Ai, não estou feliz. Ai, quero mudar. Não sei o quê. Propósito. Essa merda de propósito, de você encontrar alguém que te fala de, ai, você tem que trabalhar com o seu propósito. E aí, você procura, você encontra o pessoal que vem e fala, fala assim, olha cara, você não está feliz? Pô, você está com dinheiro, está com a vida que todo mundo quer. E você fala, não quero essa merda. Ai, o pessoal fala, cara, vai cuidar do seu propósito. Vai tratar das coisas que você gosta, e não sei o quê. Ai, você fica todo empoderado, não sei o quê, e vai lá. De repente, caralho, vai largar tudo. Ai, começa, não quer mais casar, não quer mais não sei o quê, não quer mais ser sorte de ninguém, vão mudar tudo. E aí, foi quando eu tive a minha primeira experiência com startup, que eu me lasquei, gastei 300 mil, me ferrei. Era uma startup de logística. E, achava que ter startup era contratar programador, e desenvolver um aplicativo. Foi lindo, foi maravilhoso. Me ferrei mesmo. É, e aí, eu passei por algumas questões pessoais, de uns problemas, tipo, bem pesados, pessoais, que me fizeram realmente mexer, né, tipo, aí vem aquele negócio de hormônio, de mulher, de não quer mais isso, não quer mais aquilo, aí eu resolvi largar tudo, e falei, cara, eu não quero mais essa vida, agora eu vou empreender com outra coisa. Aí todo mundo, oi? Tá, mas, vai empreender com o quê? Vou empreender, porra. Com o quê? Vou empreender. Não sabia que diabo eu queria fazer, isso é horrível. Aí, beleza, resolvi largar tudo, foda-se, vou para a Austrália, agora lá, eu acho que de cabeça para baixo, a gente descobre o que quer da vida, né? É horrível a sensação de quando você está com dinheiro na mão, e não sabe que porra você quer. E todo mundo falava, tá, cara, mas você vai abrir a empresa, ou você vai abrir o quê? Eu vou abrir uma empresa. De quê? De empresa. E aí eu me larguei de tudo, me desvinculei de todo mundo, e botei para lascar, e todo mundo achou que eu estava louca. E aí eu falei, vou para... Só que eu fiquei bem mal com isso, porque foi assim, luto pessoal, luto que eu abri mão de uma coisa que eu tinha construído, que estava super bem, o dinheiro caiu na minha conta maravilhosamente, e eu não quero. Vou para a Austrália, vou não sei aonde, vou não sei aonde. E aí foi muito engraçado, porque eu... Eu estava... Um dia eu tive uma crise de ansiedade nesse período, e eu estava andando no meio da rua lá, e aí eu conheci... Estava na rua, e eu passei por um lugar, e tinha um bocado de gente na sinaleira. Tinha algumas crianças e tal. E aí eu parei e falei, cara, velho, era meia-noite, e falei, deixa eu só pegar uma água aqui. Era meia-noite, mais ou menos, e eu falei, cara, como assim? Esses meninos estão na rua e tal. E aí, conversei com os pais deles lá e tal, e falei assim, vocês moram aonde? Ela falou, aqui. Aí eu, oi? No meio da rua? É, mora aqui. Aí eu, tá, fui para casa, voltei no outro dia, 5 horas da manhã, falei, cara, está tudo errado nessa merda. aí comecei a ajudar e tal, aí um dia, a mãe do menino me liga assim, fala assim, olha então, é porque ele está muito doente, eu só tenho que vir aqui e levar ele para o hospital, porque, tipo, ele vai morrer, eu, tá bom, fui lá, peguei o menino, ela jogou o menino nos meus braços, sem documento, aí eu levei ele para o hospital, ele estava com infecção generalizada, tinha 4 anos, nos órgãos, tinha pegou uma bactéria, e aí eu peguei, levei, beleza, aí, fiquei lá, né, no hospital e não sei o que, ai, ai, e aí eu não tinha documento de ninguém, falei, cara, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou responder por pedofilia, tô fudida, tô lascada, aí liguei para o advogado, ele, é, vai mesmo, você tá fudida, aí eu, puta merda, aí eu faço o que? Volta lá para procurar a mãe, ó, ela foi presa, ela não tá lá não, eu, oi? É, carinha, você se fudeu, aí lá vai eu, falei, cara, e agora, eu faço o que? Cadê a família desses meninos? Aí ele falou assim, cara, tu vai, não tem, ninguém sabe onde é que tá, não sei o que, eu falei, tá, como eu sou foda, eu vou entrar com a, um pedido de guarda, né, porque eu fico ajudando ele aqui, enquanto alguém aparece e tal, aí fiz isso, aí ele ficou internado 4 meses, e eu, nesse processo aí, de que ia para Austrália e tal, e falei, beleza, aí a vara da infância me chamou e falou assim, olha só, vou te, o advogado me ligou, eu ia viajar tipo na segunda-feira, e ele falou assim, olha só, você, você não vai viajar não, o juiz quer falar com você, aí eu, falar o que comigo? Ele quer falar com você sobre o processo do Yuri e tal, sendo que ele ficou 4 meses internado, e eu ficava lá todo dia, botei, botei, enfermeira, não sei o que, lá naquele HUB. aí, eu fui lá e, cheguei, né, ele falou assim, olha só, eu vou te dar a guarda dele, provisoriamente, e só tem um problema, qual? É porque apareceu um irmão de 9 anos, tu tem que levar também, eu falei, oi? Você tá de zoeira com minha cara, né? Não, é isso, se você quiser, se não quiser, eu não vou te entregar, não vou separar ele, não, eu, como eu achava de novo, que eu era foda, falei, eu sou foda, leva essa porra, é só contratar dois babás, botar na escola, sei lá o que, caralho, falei assim, ó, então quando eu voltar da Austrália, eu pego esses meninos aí, a gente conversa ali, Austrália? A senhora tem dois dias pra pegar ele, que eu não tô tirando a adoção não, eu tô tirando a guarda, se vira, ia pra voltar na escola e não sei o que, e eu, ai meu Deus, socorro, cara, vocês não tem noção não, agora eu dou risada, agora eu só, agora é uma piada na minha vida, mas não foi bom não, eu quase enlouqueci, aí eu pego os meninos, levo os meninos pra casa, não tinha porra nenhuma, os meninos não tinham roubo, não tinha nada, aí ela veio eu contratar babá, não sei o que, e de repente sai um menino na minha casa, gritando mãe, eu falava, caralho, cadê essa mulher? cadê essa mulher? pelo amor de Deus, socorro, eu sei que eu tive que cancelar a viagem, quase enlouqueci, porque tinha dois meninos gritando no meu pé de ouvido, e eu falei, caramba, socorro, e aí eu tinha que passar por aquele processo de tipo, imagina uma pessoa que era ocupada 14 horas por dia com trabalho, que simplesmente não queria mais ficar casada, que agora não quer mais, agora quer morar na Austrália, de repente aparece dois meninos na minha casa, e eu falei, eu me lasquei, mas vamos lá, e aí eu falei, a casa caiu para o meu lado, e aí, o que eu vou fazer com essa porra dessa vida, porque eu não posso nem botar a culpa em ninguém, fui eu que escolhi, e agora? Eu vou falar para quem essa merda? Mas eu falava, calma, vai dar tudo certo, e a minha família não sabia que eu tinha largado a empresa, que eu tinha saído de tudo, eles falavam assim, cara, tu está muito desocupada, e eu, calma, vai dar tudo certo, eu não contava, porque assim, eu levo um tempo para contar as coisas, porque senão eles caem duros, e aí, o que diabo é isso aí então? É porque agora, tem os meninos que estão aqui comigo, e eles vão ficar um tempo aqui, não sei o que, e minha mãe ficava assim, porque eles não moram aqui, eles ficavam assim olhando e falavam, cara, oi, cara, esse é o trabalho, calma rapaz, estou por um processo aí, vai dar tudo certo, e aí, vieram outras coisas, e aí, eu sei que eu falei, cara, o que eu quero agora? Não sei, vem a merda do propósito de novo, quero impactar a vida das pessoas, com o que? Não sei, aí, começa a surgir um banho de louco, ele estava bem aqui, o Rodrigo, vamos fazer, não sei o que, no founder, que o Jaime chamou ele, para trazer, vamos trazer o founder, para Brasília, não sei o que, que diabo é founder, pelo amor de Deus, nem eu, nem ele sabia, e aí, a gente, vamos fazer o falado, quando volta do Réveillon, porque eu fui para o Réveillon, viajei, a gente encontra, vamos trazer, vamos trazer a pré-aceleradora, não sei o que, não sei o que, ninguém sabia porra nenhuma, mas vamos trazer, a gente teve que fazer um teste do demônio lá, para ainda ser aprovado, rezava todo dia, para não ser, não adiantou, a gente foi aprovado, e trouxe, e aí, começou o falado, assim, a gente saber o que era, e hoje, é a maior pré-aceleradora, de startups do mundo, a gente, está aqui há um ano, quase dois anos, em Brasília, e aí, eu contava para os meus amigos, como assim, porque eu ia contando aos poucos, eles falavam, cara, que diabo é isso, aí tu tem dois meninos agora em casa, e eu, calma gente, vai dar tudo certo, é só por um tempo, e aí, eu falei, cara velho, o que eu fiz, eu não sabia nem o que era isso, eu só falava, aí foi quando eu aprendi, a aceitar, você se fudeu, agora você vai aceitar, porque eu falava, cara, tiraram as coisas, que eram mais importantes para mim, assim, que era a minha liberdade, porque eu sou uma pessoa muito livre, o meu tempo, e, a minha juventude, que eu falava, cara, eu vou ter que ficar esses meninos, no meu pé de ouvido, eles eram maravilhosos, mas no meu juízo, era muita novidade para mim, e aí, depois disso, vieram várias outras loucuras, que hoje ainda, eu estou tocando, outras já mudaram, mas o Space Venture, que hoje já é uma holding, que tem seis startups embaixo, e aí, veio também o NASA Space, porque com a gente lá no founder, veio um doido e falou, ai, porque vocês não trazem a incubadora da NASA para o Brasil, vamos trazer, porque a gente é foda, né, vamos fazer, não sei o que, aí eles vão, vocês vão aprender tudo, aí eu botava o Rodrigo para ir para a reunião, ninguém sabia por nenhum, a gente sabia mais que eles, a gente, caralho, toma aí um kit para você organizar, a maior maratona do mundo, que era um PDF de cinco páginas, e eu, meu Deus, respira, e precisa de dinheiro? Sério? Precisa de dinheiro fazer essa merda? Precisa. Entendi. De novo, eu havia me ferrado. E aí veio, depois, eu me envolvi num projeto, uma pré-aceleradora chamada Acelera Impacto, que é uma pré-aceleradora só de negócio de impacto social, que a gente começou a tocar no sul, porque aquele preconceito de, ai, Brasília só tem servidor público. E a gente tocou e acabou aparecendo algumas coisas legais, que foi, por exemplo, a Firgum, que é, hoje, é uma fintech, que eu sou, eu comecei como investidora, mas hoje eu estou participando, inclusive, do time, já vou mostrar um pouco mais ela. Também de impacto social, porque eu só queria, hoje, eu só quero trabalhar com coisas que gerem impacto social, que dão dinheiro também, claro, porque eu não sou besta, mas, não, eu estou doida, mas não estou burra ainda não. Louca eu posso ter ficado, mas burra ainda não. Então, ela é hoje um banco, inclusive, ela já é um banco, graças a Deus. Aí veio o Colmeia, que é um abacaxi, que eu descobri outro dia, não sei se os ministros estão aqui, o cara do queijo, falou assim, tipo, eles me mandaram um grupo do WhatsApp, eu conheci dois sócios no grupo do WhatsApp. Cara, como você é foda, vamos entrar nessa porra aí, vamos fazer não sei o que, tá, eu, tá bom. Aí eu, cara, não sei se vocês conhecem, hoje ele é o maior coworking aqui de Brasília, é um monstro. E aí, um dia, outro dia eu estava lá na frente, e um cara estava assim, vendendo queijo, ele explicando para a mulher o que era lá dentro, ele, ó, é um negócio gigante. Tem um monstro aí dentro, é quase um shopping. Aí quando ele falou isso, eu falei, cara, os shoppings todos na contramão, e a bonita se mete em um shopping. Aí resolve um coworking, se fodeu de novo, né? Aí eu, puta que pariu, velho, o que que eu fiz? Aí eu olho assim, eu digo, aí toda vez alguém chega aí e fala, nossa, que negócio gigante, eu, aí eu quero minha mãe. Porque assim, funcionário, aluguel, entendeu? Tu tem que se virar e fazer dar certo. Eu digo que a minha mais nova empresa é uma fazenda de cenoura. Porque, caralho, véi, só bomba. Você tem que fazer dar certo, não tem jeito. Você tem funcionário para pagar, você tem aluguel, você tem responsabilidade, e você não falou que era foda, falou que quer fazer? Então agora você tem que fazer. E aí veio, depois dessa, veio uma academy, que é uma startup que a gente faz tecnologia para mulheres, a gente coloca mulheres na área de tecnologia, um método que eu criei para desenvolver aplicativo, para empreendedorismo digital, a gente fez o Hack Power Human DF em março, para mulheres vítimas de violência doméstica, que participaram, para aprender a empreender na internet, uma imersão de três dias, entre outras, uma esteira que tem lá, que vocês podem depois dar uma olhada no site. Aí vem depois, aí pessoal, vamos organizar o NASA no Brasil todo, porque você é foda. Tá bom, eu ajudo. Me fudi de novo. Tá lá, vai acontecer agora em todas as cidades do Brasil, e em Brasília eu resolvi que eu queria, cara, se é para me fuder, então eu vou me fuder maior, vamos lá, vamos fazer logo para mil pessoas, não sei o que, vamos fazer, vamos fazer acontecer, e o abacaxi está na minha mão agora, vai acontecer em outubro, provavelmente na UDF, é a maior maratona de inovação do mundo, acontece, é, é, da incubadora da NASA, acontece no mundo inteiro, e o Brasil não tinha participado, veio participar agora no segundo ano, e a gente, ah, eu quero que Brasília, eu falei, cara, você vai me ferrar, então vamos fazer logo o Brasil maior, e o Brasil é maior, então vamos, e estou me ferrando, tá, vocês não queiram nem saber, aí veio um bando de loucos atrás de mim, e falou, Karine, então, por que a gente não pega, e vamos fazer um, web summit em Brasília, porque não sei o que, e blá, 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 um pessoal de fora, e eu de novo, vamos que eu sou foda, e aí, uma conferência latino-americana de inovação em tecnologia, que vai acontecer aqui, 3, 4, 5 de outubro, no Luíses Guimarães, a gente vai ter três palcos, um para 3 mil pessoas, outro para mil, e outro para 800, também é uma cenoura gigante, que eu estou fodida, mas eu vou explicar para vocês, aí depois veio a MISET, que é a inteligência artificial, que a gente está desenvolvendo com o MP, para cultura de integridade, anticorrupção, e blá, 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 entre outras coisas, hack noé, open innovation, um bocado de merda aí, que eu estou lascada fazendo, aqui é a Firmum, a Débora, ela foi, a Firmum, ela é uma fintech, de impacto social, e a Débora, ela era, uma mulher que, tinha sido, a gente empresta dinheiro, sem juros, até 3 mil reais, e depois tem uma faixa de juros, até 15, que é o microcrédito, se ele é impacto social, e a gente só quer todo mundo que quer empreender, a gente não pede merda nenhuma de comprovante, de nada, tem um algoritmo lá que, que ele, acompanha, mais ou menos, o nível de vendamento, e blá, 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 hoje, a nossa taxa de, de, na de prensa, é 0.8, é muito pequena, tem um ano, mais ou menos, que ela existe, e a Débora, ela, ela foi a primeira, e aí, ela precisava de uma máquina, para fazer, as tortas dela, porque ela ficou desempregada, porque ela engravidou, e foi demitida, e aí, ela, é, queria uma máquina vácuo, para, 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 empacotar as tortas, e conseguir vender melhor, e aí, ela pegou empréstimo, 3 mil, e a gente falou, é, vamos, vamos se lascar, né, vamos lá, aí, ela pagou em 4 meses, a gente dá 24 meses, hoje, ela pagou em 4 meses, pegou mais, é, mais dinheiro depois, hoje, ela, está aí, dando na minha cara, está faturando mais que eu, eu me fodi, mas, ela está faturando mais que eu, porque eu não tenho foco, e ela tem, a startup está faturando 500 mil, e ela faturou 800 mil reais, eu falei, caralho, velho, me empresta dinheiro agora, e aí, ela já está emprestando, já está com funcionário, já está arrepiando aí, e aí, eu falo que vale a pena, né, porque, se eu tivesse mais foco, a gente já estava em outro caminho, mas, as coisas acontecem, eu já aceitei que as coisas têm que acontecer, de acordo com que, aquilo que a gente quer fazer, o coração manda fazer, e vida que segue, então, não me faça barra, e vida que segue, uma hora a gente caminha, e aí, veio colmeia, colmeia é isso aí, para quem não foi, ai, como a gente é foda, vamos botar uma galeria de arte, vamos botar não sei o que, vamos botar não sei o que, nem queiram saber o valor do aluguel, tá, e essa galeria de arte, ela é colaborativa, a gente não cobra nada, porque eu entendo que arte, tecnologia, cultura, criatividade, tem que estar junto, a gente não cobra, tem que ser artista do DF, e, 20% do que é vendido, a gente destina para alguma coisa, dessas coisas sociais, que a gente faz, quem não foi, por favor, vá lá, pelo amor de Deus, que essa merda tem que dar dinheiro, então, tem uma área de eventos, funciona 24 horas, 7 dias por semana, aí, são algumas baias, tem barbearia com o orque, salão, brinquedoteca, tem um bocado de maluquice lá, tá, e aí, esse é o Inova Summit, que é esse projeto que eu falei, que vai acontecer aqui, no centro de convenção dos Luíses Guimarães, e aí, isso aí eu falo, que é a minha maior cenoura agora, porque, eu tenho que entregar, porque eu falei, vamos, que eu sou foda, aí eu comecei, agora, aí eu descobri que eu tinha que tirar o PowerPoint do papel, eu tinha que tirar o negócio da maquete, e aí o bicho está pegando, mas vai acontecer, porque não tem jeito, 3, 4, 5 de outubro, e aí eu digo o seguinte, cara, todo mundo quer empreender, escola é a vida, startup é todo dia, eu brinco muito com isso, tá, esse chapéu aí, ele não vai chegar, toda hora eu estou falando para, ai Karine, me dá uma lição de sucesso, vai se lascar, é isso, a lição que você vai ter é, cara, não fique esperando que, ai, você é muito dura, então tá, então espera a cenoura chegar, que tu vai ver só, é melhor eu do que, o boleto do aluguel do espaço, que você se responsabilizou com os outros, é melhor eu do que a folha de pagamento, então esse papel aí, de ai, eu sou startupeira, eu sou foda, vou criar uma startup de um bi, de não sei o que, vai trabalhar primeiro, vai trabalhar, vai ralar, vai se lascar, e aceita que, a vida é isso, e que não é, não é, que você tem que fazer, 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 a minha diferença, eu falo muito que a minha diferença entre, muita gente, é justamente, é porque eu faço, e normalmente, eu faço sem saber o que eu estou fazendo, tá, eu falo, sei lá que merda vai dar, só sei que eu tenho que me virar, porque eu me comprometi, e agora já era, e aí eu digo sempre o seguinte, comece você estar pronto, empreender como você dirigir um carro sem volante, derrapar faz parte, e é isso, todo dia eu falo, caralho, me fudi, todo dia é isso, eu falo, meu Deus, como é que eu fiz uma merda dessa, é isso, assumi um compromisso desse, eu brinco agora no Inovação, a gente está contratando palestrante, carinho, todo mundo mandaram vir, classe executível, manda velho, emite, eu não sou foda porra, eu falei, caralho, a conta vai chegar para pagar, vamos lá, não falou o que ia fazer, então assim, derrapar faz parte, é isso, vai ter que aprender a pegar o volante de novo, e se virar, errar muito, errar amadurece, toda vez que eu digo que eu estou fazendo, é mentira, toda vez que eu digo que eu sei, ai, você sabe o que você está fazendo, claro que não, ou então, ai, eu quero começar um negócio, você acha que vai dar certo, eu olho assim, se eu soubesse, cara, pelo amor de Deus, gente, não tem jeito, é fazer, 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 é, ai, eu estou com medo, então fica esperando o medo passar, não vai passar, não vai, tem que ir com medo mesmo, é, e eu digo sempre que tudo na vida se paga com dor e amor, aprenda a lamber as feridas, caia, vá se lamber lá, as feridinhas, cuide e continue, porque não tem jeito, é isso, vá dormir, toda vez que eu estou ferrada, eu falo, caraca, estou fudida, estou ferrada, essa semana eu falei, essa semana eu estava muito ferrada, eu falei, cara, meu Deus do céu, eu botei, tipo assim, porque eu cheguei no banco para pegar o negócio da Firmum, e eu falei, olha, eu quero um milhão de reais de crédito, aí o cara, oi? é, eu quero um milhão, você está louca, então me dá 500 mil, porra, se não quer me dar um milhão, me dá 500 mil, aí eu, e tem uma coisa, olha só, é, 500 mil, eu quero um crédito, eu não quero o seu dinheiro, eu só quero um crédito, eu vou te pagar com 60 dias, porque eu vou emprestar ali, aí ele, e eu te dou a garantia, tá, e se eles não te pagarem, eu vou me fuder, é isso, não estou te dando a garantia, aí, saiu aqui, não, só um minutinho, eu vou te dar um milhão, 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 Espera aí. Outra coisa que eu sempre falo, nunca vai melhorar. Para com a historinha de que quando você ficar rico vai melhorar, vai sempre piorar. Toda vez que você ficar maior vai piorar. Você vai ter mais funcionário, você vai ter mais dinheiro, você vai ter... Eu brinco muito com assim, cara, tu está achando que quando tiver dinheiro vai melhorar. Não vai, sabe por quê? Tu vai arrumar um amante e tua mulher vai ficar puta. Tu vai querer... É muito dinheiro para você administrar. Então assim, você vai se ferrar sempre. Você vai ter mais funcionários, você vai ter mais problemas, você vai ter mais carros. Você vai ter que estar ferrado. Então nunca vai melhorar, sempre vai piorar. Então assim, outra coisa que eu digo é, sempre você vai perder muito antes de ganhar. Então observe o que você ganha perdendo. Não fique querendo ganhar, ganhar muito antes de perder. Vai perder muito, muito mesmo antes de você ganhar qualquer coisa. E todo mundo hoje quer ganhar antes de perder. Todo empreendedor Nutella quer ser rico sem se ferrar, quer ser tipo... Ai, o cara da Easy Taxis, ele vendeu não sei o quê, aham. Vai fazer o que ele fez então. Assumiu o que ele assumiu. Senta aqui no meu lugar, pega a cenoura e faz o que eu faço e aguenta. A outra coisa que para mim é muito importante é, faça de tudo até fazer só o que você gosta. Hoje eu faço várias coisas que eu odeio, mas eu faço. Ainda. Principalmente quando eu decidi que eu queria começar novamente, eu tive que ser estagiária de novo. E aceitar que agora eu era estagiária de novo, que eu não era mais... Ai, eu tinha não sei quantas pessoas ao meu redor, se lascou. Tinha que ser quantas pessoas para fazer para mim, agora não tem mais. Agora você está começando de novo, você vai ter que fazer tudo sozinha. Então faça de tudo até fazer só o que você gosta. E aí eu digo o que é, se você se sente foda, você vai se experimentar o paraíso. Se você não se sente foda, você vai viver no inferno. Eu brinco muito, um dia eu peguei meus dois sobrinhos e botei os dois no quarto. E aí eu fechei a porta e apaguei a luz. Um começou a chorar e o outro começou a rir. Falei, cara, velho, por quê? Porque a realidade e o nosso redor é a gente que cria, né? Você pode ver o inferno ou você pode ver o céu. Eu vejo o céu todo dia porque eu acho que eu sou foda, mesmo quando eu estou fodida. Então, assim, aprenda a conviver com isso. É você que cria o que você quiser. A vida é sua. Decide o que você quiser. O segredo do sucesso é esse. Estabeleça seu objetivo, veja o que isso vai lhe custar e pague o preço. Todo mundo quer o sucesso sem pagar o preço. Sem trabalhar 20 horas por dia, sem sentir dor, sem sentir risco, sem se ferrar, sem chorar, sem perder. Não vai acontecer. Não vai. Isso aqui eu brinco. Venda o que você não tem e saia correndo depois para entregar. E entregar é você chamar o adulto. É mais ou menos isso que eu faço. Ah, e agora chamo os advogados. Socorro. Porque eu não assinei a porra do contrato. Porque eu vendi um PowerPoint. E o advogado falou assim, caralho, você não fez isso? Eu fiz. Você é louca. Eu vou ter que arrumar. Aí eu falei, dá cadeia? Não. Então, depois a gente resolve. Aí eu, e agora, gente, onde é que tem adulto? Então, entregar é você chamar o adulto, galera. Tipo, foda-se. Outro dia eu estava falando com os meus, eu falei, cara, velho, eu estou vendendo PowerPoint. Que cara de pau da porra. Pelo WhatsApp ainda. Aí eu, entregar é você chamar o adulto. Vá, venda, aí depois se vira, sai correndo. Chama o adulto, chama o advogado que ele resolve. E é, se você não fizer isso, não é não, Diego? Se você não fizer isso, cara, a fazenda de cenoura está te esperando aí. O Diego bem sabe. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela vem atrás de você. Oi? É, é isso aí mesmo. E aí eu digo, cara, se joga, quer empreender, quer fazer startup, vai. Sei lá se vai dar certo. Pode ser que a primeira não dê. Pode ser que a décima não dê. Vai ter que ir algum dia. Eu tenho uma frase que eu aprendi com a Dilma. Junto com a fazenda de cenoura. Vá que dá. E se não deu, vá de novo até aí. Porque é todo dia isso que eu faço. E eu falo, cara, eu acho que eu vou me fuder. É, acho. Só estou em oração. E outro dia eu estava brincando com os meus sócios. Falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vamos alugar uma casa em trancoso para passar o Réveillon. 50 mil reais a diária. Porque a gente é foda mesmo. Aí eles ficaram assim me olhando. Calma, eu estou brincando. Não sei lá, daqui a pouco você faz. Eu falei, calma. Pode ser que daqui para setembro eu já tenha feito mesmo. Então, assim, vai. E é isso. Não tem jeito. Startup é isso, empreender é isso. Não fica querendo enfeitar, achando que, ai. Como é que eu faço? Não fica assistindo palestra, não. Vamos trabalhar, tá? Para de ficar assistindo palestra e anotando. Viu, Gabriel? Espero que vocês tenham entendido. É isso aí, gente. Meus contatos. Se precisarem de ajuda, procura pelo LinkedIn, porque eu sou muito ruim nas outras coisas. E é o lugar onde me manda menos mensagem. No WhatsApp, parece de puta, sabe? Um cara de mensagem, então eu não consigo responder, por isso eu não dou mais. No LinkedIn é o menos que eu consiga ainda dar uma atenção. Não me procura com mimimi, pelo amor de Deus. Vai trabalhar, não fica em palestrinhas da campus o tempo todo. Sai daqui, vai ralar. Não fica achando que está cansado. Não é não, Diego? Está cansado por quê? Alguém tem alguma pergunta? Sério? Ok. Você não vai falar, será que eu vou me ferrar? Eu não vou falar isso, né? Eu não vou ficar me ferrando. Não, não, relaxa. Tu tem algum vínculo ainda com esses meninos que tu ajudou? Aí você tem que pagar para saber. Ah, é? Claro, isso vai sair na Netflix logo, logo. Você acha que eu sou otário? Eu já disse que eu sou burra, não sou não. Só na Netflix, já já você vai saber. Mais alguma pergunta? Não pergunta se vai dar certo, por favor. Karine, como que você vê a função do Estado para o ecossistema? E o que você acredita que o governo pode fazer para o crescimento do nosso ecossistema de startups? Tomar vergonha na cara e parar de ficar criando lei idiota, que só atrapalha, e parar de mimimi, porque eu faço muito mais. Toda hora eu fico brigando com Deus e mundo aí, falando que eu faço muito mais do que o governo. Eu estou montando agora, eu tenho três laboratórios, estou montando o quarto, que eu chamo de satélite hacker, que é para a menina aprender a desenvolver aplicativo e blá, blá, blá. É tudo no meu bolso. Então, assim, trabalho mais de graça do que qualquer outro filho da puta de governo. Maratona da NASA, tudo, às vezes a gente bota aí do nosso bolso e se lasca e se ferra fazendo tudo aí, porque eu poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro para mim, e aí eu acho que o governo ficaria muito de mimimi, entendeu? Então, eu devia pensar mais como startup. Pensar em deixar com que certas questões as startups resolvam, tá? Com que a gente... Eu acho até que tem muita coisa legal acontecendo, porque hoje eu faço projeto com defensoria, com TJ, sou estagiária, um bocado de gente aí, desses povos aí de órgão público. Mas eu vou por acreditar que isso precisa ser feito, tá? E fico bem braba quando também vem com historinha para o meu lado, porque eu acho que tem que fazer e não ficar de historinha, não ficar de ai, não sei o quê. Quando começa com burocracia, eu fico muito brava. Não vou, tem que mandar e-mail, não vou mandar. Tchau, estou indo embora. Então, faz as coisas... Fazer acontecer mesmo, vai e faz. Assim, se une o ecossistema e desenvolve as coisas, não fica querendo historinha e querendo aparecer, querendo marketing. Então, ficar criando lei, criando coisas que não têm sentido, eu fico bem nervosa. Mais alguma pergunta? O que mais se revolta no mundo? Nada. Nada. Eu sou... Eu acho que a gente... Eu sou bem de boa, assim, sabe? Eu não coloco a culpa em nada e nem ninguém, não. Eu acho que nós somos responsáveis por tudo. E, por exemplo, quando eu olho o menino na rua, eu falo, cara, eu sou uma filha da puta, porque isso é responsabilidade minha também. E aí o mundo não está fazendo. Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser, porque é a minha parte. Se sobrar um, beleza. Então, não tem... Tudo bem também se as pessoas não têm ainda esse momento de pensar ou de chegar no estágio que hoje eu cheguei, porque eu era meio burrinha também, mas hoje eu dei uma melhoradinha. E cada um tem que viver o seu tempo e seguir o seu processo. Então, hoje, eu acho que a gente tem que tentar e fazer. Eu só não gosto de mimimi da galera dizendo, ai, o Bolsonaro acabou com a minha vida, porque agora o serviço público vai acabar. Ahn, porque o meu chefe... Ahn, tá, se vira. Entendeu? Quando que você vai ter podcast? Quando eu tiver tempo e parar de trabalhar de graça para os bestos. Eu não tenho muita paciência. Toda hora alguém quer me chamar para fazer alguma coisa, mas eu sou meio desorganizada com isso. Já deveria ter feito várias coisas, mas eu sou muito bagunçada com relação a isso. Na verdade, eu só vou fazendo e depois eu sei lá, e isso podia ser assim, né? Ah, legal, alguma hora eu vou fazer. Mas hoje eu estou com outras prioridades, que a cenoura está aí me esperando. Eu tenho que entregar em outubro, depois eu vou para a praia, não quero que falem comigo nunca mais. E em dezembro eu volto. Mais alguma pergunta? Última, porque o resto é só pagando, tá? Oi, Karine. Meu nome é Yuri. E eu gostaria de falar que eu acho que foi a primeira pessoa que falou startup de maneira sincera e honesta. Verdade, eu já tive negócio e eu sei muito bem o que você fala, que a gente promete até o que não tem. Uma vez eu prometi um produto e eu tive que inventar ele. E todo mundo fala daquela música da Xuxa, né? Tudo pode ser, basta acreditar, mas nessa merda não. Fica aí cantando, fica no palco tudo, fica só acreditando, não vai fazer não. E não é uma pergunta, é só te parabenizar mesmo. Obrigada. Porque você falou a realidade mesmo de quem quer alguma coisa tem que fazer acontecer e não espera de ninguém, espera só de si. É, levanta e vai, cara, porque vocês vão se ferrar, não tem jeito. Ah, eu estou com medo, vai. Você vai ficar com medo a vida toda, o medo não vai passar. Como é que faz para ir com medo? Não sei, porque toda vez eu fui com. O medo não foi embora. Todo dia eu vou muito, tipo, cara, sabe o que eu vou fazer? Qual é o, o que que eu penso sempre? Ah, o jeito que pode dar errado é, se eu não fizer, então eu vou fazer. Vou fazer, vou fazer, 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 alguma coisa eu tenho que dar. E como eu já tenho um bocado de amigo na estrutural, eu bem qualquer coisa, vou morar lá quando o dinheiro acabar e foda-se, é o jeito. Não tem jeito, galera. Eu vou ter que recomeçar porque eu não tinha nada, eu já vi o inferno. Ah, você já viu o inferno? Já. Vou ter que ir lá de novo e começar de novo. e aceitar que, é lá, não foi escolha minha. Então, hoje eu falo, ai, eu acho que eu não quero ir para lá não, então vai trabalhar. Toda vez que eu começo a ficar meio Nutella, eu falo, ai, eu acho que é melhor ir trabalhar. Porque a gente também dá uma de Nutellinha, às vezes eu fico, ai, estou cansada. Para de, cansada, cara, tu está aí com o abacaxi na tua mão, não dá para você ficar cansada agora. Você vai ter que se virar, porque você prometeu, você tem que entregar. Porque agora os adultos estão te cobrando caro, eu estou cheio de adultos me cobrando caro, os advogados, tudo me enchendo o saco. Fala, cara, merda, cada cara que tu fizer, eu vou aumentar o valor. Calma, gente, para que isso? Mais alguma pergunta? Ai, meu Deus, se a gente é a próxima, eu vou cobrar. Pode falar. Boa noite. Desculpa pela voz. É assim, é mais para compartilhar uma coisa que você falou, sobre, tipo, venda mesmo se você não tiver. Porque quando eu estava em Manaus, eu tinha uma loja de canecas. E as pessoas encomendavam, e mesmo não tendo material para fazer no dia, eu falava, amanhã eu entrego. Aí a pessoa, tipo, depositava o dinheiro na conta, e eu corria atrás, e quando eu entregava, a pessoa, nossa, você entregou tão rápido, parabéns, não sei o quê. E, tipo, eu sobre me identifiquei com a sua palestra, porque sempre foi assim. Tipo, eu estava cagando de medo, achava que não ia entregar. Mas ia lá, metia a cara. E, tipo, não é até que eu estou aqui, metia a cara e vim. E isso, faz um PowerPoint, vende pelo WhatsApp. Exatamente. E parabéns pela sua palestra, está foda. Ora, PowerPoint, faz um PowerPoint bem bonito. E não precisa de curso, não. Vai lá no YouTube que dá para fazer. Aí o pessoal... Não, e é engraçado, porque eu mando PowerPoint, tipo, caralho, que negócio foda. E eu... Se ele soubesse... Que eu nem sei como é que eu vou fazer essa porra. Mas alguma pergunta, não, né? Beijo e tchau. Quem é, Diego, que está rindo? Ah, eu vou... De novo? Isso me persegue todo... Tem uns 10 anos que se minam atrás de mim. O que é a fazenda de cenoura? O quê? A fazenda de cenoura. É aquilo que você vai experimentar se você não palestrar lá no NASA. Gente, eu tenho que interromper. Qualquer coisa vocês me pagam que a gente conversa. Tá? Sucesso para vocês aí. Tudo de bom. Obrigada por vocês terem vindo.